Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de conteúdo em vídeo que você pode fazer, aliás você deve fazer para aumentar ainda mais, para crescer mais aceleradamente o seu canal. São alguns perfis de vídeos que eu identifiquei quando eu fui analisar o meu canal e ver o tipo de vídeo que mais dá certo por aqui. Então eu separei, fiz uma listinha desses sete tipos de vídeos e hoje eu quero compartilhar com você todas essas informações. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora por aqui e ainda não é inscrito e quer aprender mais sobre como impulsionar o seu canal do YouTube, sobre como crescer na internet usando estratégias de marketing digital, então já se inscreve porque é sobre isso que eu falo por aqui. Mas chega de enrolação e vamos lá para o nosso conteúdo. E eu vou te mostrando aqui na minha tela os exemplos desses vídeos no meu canal. Então vamos lá. O primeiro tipo de vídeo que você deve fazer para o seu canal são os vídeos que eu chamo de vídeos básicos. Que são os vídeos ensinando conceitos básicos para iniciantes. Vamos lá para o meu canal que eu já vou te mostrar na prática como que isso funciona. O melhor exemplo aqui do canal que eu posso te dar sobre esse conceito básico é justamente um vídeo de marketing digital para iniciantes. Então eu vou digitar aqui iniciantes e eu já vou visualizar todos os vídeos do meu canal onde eu falo alguma coisa para iniciantes. Então eu vou colocar aqui em mostrar todos. E aqui você já pode ver que são os vídeos mais visualizados aqui do canal. São esses vídeos que tem a palavra iniciantes no título. Então por exemplo esse daqui. Google Ads passo a passo para iniciantes. Aqui esse outro aqui. Como criar vídeos para iniciantes. Como fazer anúncios no Facebook para iniciantes. Marketing digital para iniciantes. Marketing de afiliados para iniciantes. Veja aqui. As visualizações aqui elas são fora do normal para o meu canal. Você precisa observar isso também com relação ao canal. Precisa comparar com informações. Então se isso aqui eu comparo com a quantidade de visualizações normais que os meus vídeos tem. Isso aqui está acima. Então esse é um tipo de vídeo que funciona muito bem. Pega o seu nicho e veja o que pode ser um conceito básico. Às vezes o básico você acha que é até besteira você falar. Então tem vídeos aqui no canal que eu ainda vou mostrar nesses exemplos aqui. Que eu pensava que era besteira fazer aquele vídeo. Era o vídeo mais simples do mundo. Que desde o início do canal eu pensava em fazer. Mas ao mesmo tempo eu pensava nossa mas isso é tão básico. Só que aí é básico para você que já sabe. É básico também para o que já sei. Mas para quem está te acompanhando muita gente vai ser novidade. Muita gente vai aprender com aquele vídeo que você pode considerar até bobo. Então esse é o primeiro tipo. Os vídeos básicos. O segundo tipo são vídeos de como fazer. Então são vídeos de aulas práticas. Tutoriais práticos. E aqui no canal eu tenho vários desses. Então aqui no canal eu tenho como fazer um canal do zero. Como fazer um ebook do zero. Como criar um post para redes sociais. São vídeos de como fazer. Se eu venho aqui na pesquisa você vai ver que também é um tipo de vídeo que eu tenho bastante aqui. Como fazer. Olha são 28 vídeos que eu tenho ali no título de como fazer. Como fazer um filtro para Instagram passo a passo. Como fazer um canal no YouTube. Como fazer um funil. Como fazer vídeo nuggets. São tudo aulas práticas que ajudam as pessoas a sair do lugar. Então são basicamente tutoriais. Ou passo a passo. Mesmo que não seja ali na prática. Seja uma instrução passo a passo de como fazer alguma coisa. Atingir o objetivo ali da sua audiência. Isso você vai encaixar aí também no seu nicho. O terceiro tipo é o vídeo de indicação. São vídeos onde você vai indicar ferramentas. Aplicativos. Aqui no meu canal por exemplo. Muita gente me pergunta. Ah assim né. Que equipamento que você usa para gravar. Que livro você recomenda de marketing digital. Então eu aproveito tudo isso para fazer vídeos. E nesses vídeos eu consigo indicar essas ferramentas. Às vezes até consigo me afiliar. E ganhar uma comissão pela venda dessas ferramentas. É claro que eu não vou indicar nenhuma ferramenta de graça. Não tem porque eu promover uma ferramenta de graça. Então você aproveita esse tipo de vídeo para também tirar o seu valor disso. Ao mesmo tempo que você oferece um valor ali para a sua audiência. Indicando uma ferramenta que você usa. Sabe que é boa. Mas que a sua audiência está precisando de uma indicação muitas vezes. Então aqui no canal eu tenho por exemplo um vídeo de top sites para afiliados. Indicando vários sites para você encontrar produtos para se afiliar. Produtos físicos, produtos digitais. Tem também o vídeo sobre aplicativos de marketing digital. Tem o vídeo sobre os livros que eu indico sobre marketing digital. Então tudo isso são indicações. O quarto tipo de vídeo são vídeos de interesse geral. Que vão além do seu nicho. Além daquela sua audiência. Como por exemplo aqui no canal eu tenho o vídeo criar sites. E tenho também um vídeo que fez muito sucesso quando eu lancei. Que foi como fazer reuniões pelo Skype. Como criar site. Qualquer pessoa que quer se posicionar na internet. Não necessariamente um produtor digital. Não necessariamente um afiliado. Qualquer empresa. Pessoa que está começando uma empresa pequena. E quer se posicionar online. Ela vai precisar desse tutorial de como criar um site. Como fazer uma reunião pelo Skype. Vai além da minha audiência. Que são as pessoas que querem criar um negócio na internet. Então são assuntos de interesse mais abrangente. E isso vai te ajudar muito a atrair a grande massa para o seu canal. Então muita gente que vem através desse vídeo para o seu canal. Fica. E acaba às vezes até se interessando pelo seu tema. Como aqui no canal eu falo muito sobre formas de ganhar dinheiro. De fazer dinheiro online. Estratégias de vendas e marketing. Muita gente que vem aprender a criar um site. Vê que pode aproveitar mais do que aquilo no meu canal. E esses vídeos eles bombam. Porque são temas super abrangentes. E principalmente são temas que nunca vão sair de moda. As pessoas nunca vão deixar de pesquisar no YouTube. Ou mesmo nos mecanismos de busca. Sobre como criar um site. Então é o tipo de busca que sempre vai ter demanda. Então eu vou estar sempre lá. Bem ranqueada nessas buscas. E digo mais. Esse tipo de vídeo. É o tipo de vídeo que você faz. Que todos os anos é ideal que você lance um vídeo atualizado. Porque às vezes o seu vídeo você. Como no caso do Criar um Sites aqui. Eu mostro como fazer isso através do Google Sites. Esse ano que vem muda toda a plataforma. Fica diferente. Então são vídeos que você todos os anos vai atualizando. Criando versões novas. Porque isso também vai atrair uma audiência nova. E a hora que ela chegar vai estar atualizado. Senão você corre o risco até de atrair uma audiência. Que vai chegar no seu vídeo e ver que está desatualizado. E ela vai sair fora. Isso não vai ser legal para você. Então essa é até uma oportunidade de você criar. Algum leque aí de conteúdo. Que vai se repetir todos os anos. O quinto tipo de vídeo. É o vídeo que eu chamo de doando ideias. É um vídeo de X ideias para XYZ. Aqui no canal eu tenho o vídeo. 7 ideias de negócio digital. E esse vídeo tem muita visualização. Porque as pessoas às vezes estão perdidas aí no seu nicho. Estão perdidas nesse mercado. E você vai estar dando. Gerando ideias em sites. Para que elas consigam sair do lugar. Então no meu caso aqui eu posso falar sobre ideias de negócio online. Eu posso falar sobre ideias para trabalhar em casa. Ideias disso, ideias daquilo. Para ajudar as pessoas a desenvolver-se através da internet. E você pode fazer o mesmo também aí no seu nicho. Outro tipo de vídeo também é o vídeo que eu chamo de pegando carona. Onde você vai pegar carona em uma marca que já é muito buscada e pesquisada. Deixa eu te mostrar aqui o exemplo do meu canal. Eu tenho vídeos aqui no canal de algumas ferramentas. Que são esse vídeo aqui por exemplo do Evernote. Se a gente entrar aqui em estatísticas. Vamos ver aqui. Em todo o período. Desde o envio. Ele teve aqui mais de 70 mil visualizações. Eu tenho também vídeo de outras ferramentas como o Trello. Então eu tenho aqui três vídeos falando sobre o Trello. Por que que isso é interessante? Você pegar carona em uma marca. E que as pessoas pesquisam muito sobre como utilizar. No caso aqui são ferramentas. As pessoas pesquisam como funciona o Trello. Como usar o Trello para gestão de projetos. Como usar o Trello para gestão de mídias sociais. Então se você faz algum tutorial. Algum vídeo básico ensinando como mexer nesses aplicativos. Aí do seu nicho. Ou mesmo falando de marcas que tenham relação com o seu nicho. E que já existe uma grande busca por isso. Você vai estar caindo nessas buscas. Então você já vai estar ranqueando para palavras-chave super importantes. Que já são muito pesquisadas. Então fazer vídeos desse tipo aqui é certeiro. Você vai conseguir trazer muitos inscritos para o seu canal. Se você fizer conteúdo pegando carona no nome ou na marca dos outros. Nome é mais complicado né. Porque você já está falando de uma identidade. Mas às vezes uma marca. Você está até ajudando aquela marca. Promovendo aquela marca. E é claro que nada impede de você se afiliar. No caso essas ferramentas aqui. Eu sou afiliada a essas ferramentas. Coloco lá o meu link. E quem clica lá e se inscreve na plataforma. Eu ganho uma comissão por isso. Nada impede também de você fazer isso. Afinal você está promovendo uma empresa. Você está promovendo um produto que não é seu. Mas ao mesmo tempo você tem o benefício de atrair as pessoas que já estão buscando por aquela marca específica. Por último não menos importante nós temos o tipo de vídeo que fala sobre tendências. Esse é um tipo de vídeo que aqui no canal faz bastante sucesso. Eu todos os anos eu procuro fazer vídeos sobre tendências do marketing digital. Eu comecei fazendo isso em 2017 e aí eu vi que realmente funcionava. Porque as pessoas querem saber o que está acontecendo naquele mercado delas. Então se eu falo sobre tendências do marketing digital. As pessoas querem saber o que vem por aí. O que vai acontecer no próximo ano. Então chega o final de ano eu sempre tenho na pauta os vídeos sobre tendências. Teve até um ano acho que foi 2017 mesmo. Quando 2017 ou 2018. Um dos primeiros anos aqui do canal que eu fiz vídeos sobre tendência de marketing digital. Tendência de vídeo marketing, tendência de rede social. Várias tendências diferentes. Porque o nosso mercado de marketing digital ele é bem seleto. Tem um leque muito grande de direções que é importante a gente conhecer. Então aqueles vídeos super bombaram na época. E até hoje é uma coisa que funciona muito bem. Você fazer vídeos sobre tendências aí do seu mercado. Então vamos lá para um breve resumo de tudo isso que a gente viu aqui. Mas antes se você está curtindo esse conteúdo já deixa o seu like. e se inscreve para ver mais vídeos como esse. Tá legal? Mas vamos lá. O primeiro tipo de vídeo que eu falei aqui para crescer muito mais rápido o seu canal. É o vídeo básico. De conceitos básicos para iniciantes. O segundo tipo de vídeo são os vídeos de como fazer. Como realizar na prática alguma tarefa básica aí do seu nicho. O terceiro é o vídeo de indicação. Onde você indica livros, aplicativos, sites, plataformas. Que vão auxiliar a sua audiência a encontrar o que eles precisam. A executar o que eles precisam. Depois nós temos os vídeos de interesse geral. Onde você vai falar de um assunto que abrange um pouco mais do que aquele seu nicho ali. Um pouco mais abrangente para atrair uma grande massa. Depois nós temos também o vídeo doando ideias. Em seguida o vídeo pegando carona em grandes marcas. E por último, não menos importante, os vídeos de tendências do seu mercado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve. E não esquece também de compartilhar com seus amigos se você achou esse conteúdo útil. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.